Vamos falar de Copa Paulista? Terminou agora há pouco a partida do São José Esporte Clube pela Copa Paulista, lógico. Jogando em casa, a Águia ganhou do Taboão da Serra por 2 a 0. Cantório Carmo, torcida, compareceu hoje. Foi até surpreendentemente um bom público, divulgado 600 e poucos torcedores no estádio Martins Pereira. O jogo foi às 10 horas da manhã, feriado hoje, né? Deu mais público no jogo contra o Corinthians, por exemplo, quando foram 200 torcedores. Na verdade, o time subiu um pouquinho de produção e o torcedor já acompanha um pouco mais. Os dois gols foram no primeiro tempo. O Willian de cabeça e o Levi marcaram os gols da vitória do São José, que sobe assim na tábua de classificação, vai encostando no G4. Vai conseguir uma bela vitória. É, e o Taubaté ainda está jogando, né, Antônio Carmo? Olha, o torcedor do Taubaté está soltando foguetes. Virou o primeiro tempo, perdendo por 2 a 0 para o Juventus. Técnico Rafael Andrade mexeu no time no intervalo, conversou com a rapaziada. E o Taubaté acaba de virar o jogo para 3 a 2. Diminuiu com a Bel, empatou com a Leia. Agora, de pênalti, não sei quem fez o gol aí, o Taubaté vira para 3 a 2 em cima do Juventus. E se não engano, o Taubaté está com um jogador a menos, expulso. Não, não, acho que não. O Rocha, acho que tomou o cartão amarelo, não foi expulso. Verdade, terceiro cartão. Está 11 contra 11 lá no Joaquinzão. Mas o que ocorreu é que o Taubaté acaba de virar o jogo. Estamos já caminhando para o final do jogo lá no Joaquinzão. Vamos aguardar para ver se a gente tem mais novidades, mas que o Taubaté continua ganhando. Uma vitória sensacional. E essa vitória do Taubaté, ela é boa, inclusive, Andrés, para o São José. Porque o São José fica com 14 pontos ao lado do Juventus, dividindo a quarta colocação. E o Taubaté sobe também, o que vai dar mais ânimo para os dois times aí na sequência da Copa Paulista. E o que deixa a gente muito feliz também, né? Agora, pela terceira fase da segunda divisão do Campeonato Paulista, o Jacareí entrou em campo agora há pouquinho também, mas perdeu para o Voto Poranguense por 2 a 1. Agora, Carmo, com esse resultado aí, o Jacareí cai para a última colocação do grupo 13, né? Péssimo resultado do Jaque, que vai ter que buscar pontos fora de casa. Perdeu do Primeira Camisa fora de casa, era normal. Agora, hoje em casa, esperava-se uma recuperação. O Voto Poranguense está forte, ganhou os dois jogos, está com 6 pontos. E agora, à tarde, nós teremos o Primeira Camisa fechando a segunda rodada do grupo, jogando contra o Capivariano lá em Capivari. Muito bem. Agora, o Primeira Camisa joga daqui a pouco às 3 da tarde. E como prometido, nós temos a camisa aqui. A camisa oficial do Primeira Camisa. Vamos fazer o seguinte, jogoaberto.tvbandivale.com.br Vou repetir, jogoaberto.tvbandivale.com.br Manda para a gente o placar do jogo do Primeira Camisa, que você acredita que vai ser. Primeira pessoa que acertar o placar do jogo de hoje, a gente vai dar essa bela camisa do Primeira Camisa, mas o bonezinho também. É, e como a gente quer sortear, quer prêmio, vamos fazer o seguinte. Se ninguém acertar, o primeiro que mandar o e-mail, leva a camisa e o boné, tá certo? É, já para a gente definir e não ficar o prêmio aqui, não é verdade? Não vou ficar assim, não vou. Você vai querer levar, eu vou querer levar, vai dar confusão. Então fica assim, ó. Quem acertar o palpite, o placar do jogo, ganha a camisa e o boné do Primeira Camisa. Se ninguém acertar, o primeiro que mandar a mensagem, ganha. Repete aí o endereço. Jogoaberto.tvbandivale.com.br Vamos fazer pela internet, que fica mais fácil. Gasta, ninguém gasta, rapidinho, para todo mundo participar. Agora, Carmo, o Primeira Camisa joga hoje e tem que ganhar, né? Não, não, como ele ganha? Ou não, então está mais tranquilo. Até esse resultado do voto por anguês foi bom para o Primeira Camisa. Sabe que o empate hoje é um bom resultado para ele lá na cidade de Capivari. O Capivari não perdeu na estreia, jogando fora de casa. Como o Jacaré acabou perdendo, não somou o ponto, se o Primeira Camisa de repente vier a tropeçar, ele sabe que pode ainda buscar a recuperação nas rodadas seguintes. Não pode tropeçar em casa o que acabou de fazer o Jacaré. Isso complica o time. Como o Primeira Camisa largou bem, ganhando em casa, ele tem todas as condições hoje de, mesmo tropeçando ainda, seguir com boas chances de classificação. Muito bem. Carmo, a gente falou de futsal do pessoal do Grêmio União, e o São José Futsal, tem gente já mandando e-mail para a gente, falando, e aí, quando que joga? O que vai acontecer com o São José Futsal, que está jogando pela Liga Nacional e pelo Paulista também? Pois é, o time joga quinta e sábado, e acaba de chegar a informação que o Taubaté faz 4x2, e aí, liquido, que virada, hein? Parabéns, técnico Rafael Andrade, rapaziada do Burrão, virada sensacional, Juventus não tem um time ruim não, um time que sabe jogar, um time experiente, belíssima vitória do Taubaté de virada 4x2. Gol do Didi de novo. Foi o Didi que fez de pênalti, fez agora, né? Didi arrebentando lá o novo centroavante do Taubaté. Parabéns pela grande vitória. Voltando a falar sobre o futsal, o São José joga amanhã, 7h15 da noite, no Tênis Clube em São José dos Campos, contra o Unisul de Tubarão. Já está classificado para a fase de mata-mata da Liga Nacional, mas precisa vencer amanhã para terminar em primeiro lugar. Se ele ficar em primeiro lugar, ele pega o Corinthians na outra fase. Se ficar em segundo, ele vai enfrentar a equipe do Carlos Barbosa. E no sábado, às 8h da noite, joga em Marília, contra o São Paulo, jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. Precisão da vitória, pois empatou o jogo em casa, o jogo de ida em 2x2. Muito bem. Para você, um ótimo feriado. Aproveite muito bem. Hoje, inclusive, vamos comemorar os 15 anos da TV Band Vale na Estância Nativa C3, já festaço para funcionários e clientes. Dessa vez, você fica de fora, mas não tem problema não. Você participa com a gente sempre aqui. Vamos, doutorinha. Vamos brilhar hoje. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua audiência nesses 15 anos de TV Band Vale. Parabéns para todo mundo que trabalha no grupo, que já trabalhou e que faz com que a gente esteja todo dia no ar. Não é, Tônica? Beleza. Vamos chorar. Parabéns aos nossos companheiros. Muito bem. Um beijo para você. Até amanhã, meio de e meia. Não esquece do League Band. Tchau, tchau. Tchau, gente. Juízo. Até mais. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti